Algumas pessoas acreditam que essa época, fim de ano, Natal e Ano Novo, é uma época depressiva. E chegam a me perguntar de fato se o movimento no consultório aumenta. Olha, bom, aumentar aumenta, mas isso não significa que a data, a época em si seja depressiva, não. Até porque nós sabemos muito bem que existem pessoas que gostam muito dessa data. O que vai acontecer é que algumas pessoas, nesses momentos de transição, porque realmente o fim do ano, Natal e Ano Novo, eles trazem muito essa questão da transição e do tempo. E a pessoa é cobrada por ela mesma, pela sua própria consciência, o tempo. Como ela está usando o tempo, esse tempo que passou, e como é que ela vai iniciar esse novo tempo. Então ela se sente pressionada por si mesma. E aí reflexões que às vezes não são muito agradáveis, são reflexões duras, começam a exigir da pessoa, e às vezes é possível sim que ela se torne até um pouco mais depressiva. Bom, quando isso acontece, é um sinal, tá? Que de preferência precisa ser visto. Não é um castigo do universo, né? Não é porque a época é ruim. É porque quer nos mostrar alguma coisa. Então ao invés de fingir que não existe, dizer que não gosta, reclamar, é olha, olha para o que está incomodando, e procura ver o que pode ser feito. Porque justamente nessa época, que é uma época que aperta um pouco mais mesmo, também é ali que se pode ter assim um momento de uma virada de chave, aonde aquilo que não serve mais fica, e a gente pode começar um novo ciclo, um novo movimento, se não com tudo resolvido, pelo menos com alguma coisa já mais leve. Algumas pessoas podem até dizer, Tatiana, isso é fácil se a pessoa tem problemas pequenos. Primeiro que é relativo, que é um problema grande, que é um problema pequeno. Agora, obviamente, a gente sabe, né, que em passagens e passagens de ano, existem pessoas que estão em situações assim, mais críticas, outras nem tanto, mas isso se alterna, né? E vai depender muito dessa capacidade, dessa visão de mundo, de como eu quero encarar isso. O olhar para a dor, olhar para alguma coisa que não está muito bem na vida, também vai fazer parte. E outra coisa, isso fala do movimento da natureza também, dessa nossa natureza, porque olha só, tá? Se você acompanha, gosta desses assuntos, você sabe muito bem que essa data é uma data sagrada há muito tempo, né? Que é uma data que fala também do solstício, nesse momento onde, mais ou menos esses dias onde nós estamos, onde o sol, ele fica praticamente paralisado simbolicamente, né? É a grande luz, é o grande deus, né? Que não se move, que está inerte, entre aspas, morto, e ele renasce, ele ressurge, né? Ele começa a se movimentar e entra em toda a sua plenitude luminosa. Então, é normal que nesse momento onde, né, os astros também falam conosco, porque para Celso bem dizia isso, né? Nós também, né? Temos essa conexão com esse céu maior e nós somos também, né? Um microcosmo que tem a ver, né? Com essas energias planetárias também dentro do nosso próprio universo. Também sentimos, se precisamos sentir alguma coisa. E nesse momento, é justamente o momento de você fazer essa reflexão e ir em frente, tá? Uma pessoa que pensa que não tem mais tempo, que o tempo foi perdido, não. Tempo perdido é só o tempo que eu ficar gastando com aquilo que já passou. Enquanto um ser humano respira, enquanto nós estamos aqui e ninguém está aqui à toa, é tempo de fazer alguma coisa. O quê? Não sei. Procura pensar, procura falar com o analista, um amigo, faz uma reflexão. Procura alguma coisa nova que você não fez ainda, mas que te tire daquelas mesmas conexões de pensamento que vêm se estendendo, sabe? Será por quanto tempo, né? Às vezes são coisas tão antigas e esse momento é um momento onde você pode enterrar algumas coisas para que outras possam renascer. Então, espero que você tenha bastante coragem, deseje isso pra mim, pra você, pra todos nós, pra aproveitar esse momento tão importante. Quem me conhece sabe que eu gosto muito dessa data, que eu gosto muito de Natal, gosto muito de Ano Novo, porque eu realmente acredito que esse impulso que a natureza nos dá, que não à toa é um impulso de Natal, né? Porque dentro da cristandade, Jesus traz essa luz, nesse mesmo momento, que é uma luz de uma criança divina que renasce, que vai trazer o quê? A renovação. Então, independente de como você vê, como o ciclo da natureza, como fazendo parte do seu pensamento religioso, sagrado, vamos em frente. Existe essa força no arco, tá bom? Então, Feliz Natal.